Olá pessoal, eu sou o meu com vocês, beleza? Eu sou o Marcelo Isla e hoje a gente veio na Zara, sim, pra quê? Pra ver o saldo. Só que eu já passei ali na porta e vi que o saldo não tá tão grande quanto eu gostaria, tá? Eu acho que na minha cidade tá maior. Me arrependi de não ter feito lá. Eu sei que aqui tá bom, mas eu acho que tá maior. Mas vamos ver o que a gente encontra de bom aqui, tá? Vamos ver o que a gente acha de melhor preço, roupas que eu talvez usaria ou não. Mas aí você vai comentando aí, né? Se você curtiu a peça ou não. Eu gosto da opinião de vocês. Então, sem mais enrolação, bora pra Zara. Temos esse blazer, que sim, a Zara é muito famosa pelos blazers, só que esse blazer é um mais fininho, tá? Ele é um blazer tipo, um blazer de verão. O botão dele não é bonito, tá? É um botão ok. Temos bolsos fechados que podem ser abertos, para quem gosta. E ele tem uma manga bem bonita, por sinal. Aqui também temos esse, que é XL, que é um milagre na Zara, por R$359,00. Ó, R$599,00 a R$359,00. Tá muito bom o preço. Ó, e ele tem um brilho bonito. Achei ele é gantérrimo. Ó, e esse aqui, ele é made em Portugal. Eu descobri que nas peças da Zara, ele tem essa identificação de onde foi feito. Aqui o bolso também é naquele mesmo esquema, tá? Se tirar a linha, ele abre, tem espaço do bolso. E o que eu amei foi que esse botão, ele é da cor do tecido. Temos aqui também essa bota de fazer Joelma chorar, querendo uma. Tudo bem, ela deve ter umas R$800,00 dessa. Mas é assim, uma bota dourada, cano alto, com uma textura de pele jacaré, por R$300,00. Tá pela metade do preço, real, oficial. Temos também calça jeans, que tá R$179,00. Eu não achei nenhuma de R$119,00, tá? Só achei R$179,00. Tem esse, que é o mais cinza. Temos essas coloridas. No caso, esta azul aqui, ó. Que ela é, tipo, uma meia. Essa é a única que é R$119,00, tá? Vou covoquei aqui, e essa foi a única que eu achei de R$119,00. O resto é mais de R$170,00. Temos mais botas, coturnos, de R$439,00, por pela baguetele. Ó, o legal é que só vai estar R$41,00, tá? O meu número na Zara é R$42,00, por R$300,00. Ó, é uma bota bonita, mas infelizmente nunca beri em mim, para a minha tristeza. Temos camisas, blusas, aqui também, uma variedade boa de cor. Temos essa estampa bem diferenciada, que está pela bagatela de... Ele estava de R$259,00 por R$159,00, baixou R$100,00. R$100,00 na Zara, gente, eu acho um ótimo preço para baixar, tá? Temos, assim, um veludo, que eu também acho bem bonito. Está R$279,00, mas ali está falando que é por R$159,00. Eu acho que ela está mais barata, sim, tá? Ela tem esses botões, ficam bem puxadinhos, bem bonitos. E o veludo dela é muito brilhante. Estava super em alta. Temos essa saia que eu já experimentei aqui. Se eu não me engano, foi algum look de Natal, alguma coisa do gênero. Fui de os namorados, alguma coisa dessa ideia. Está R$279,00. Gente, será que isso aqui não tem problema? Tem que tomar cuidado, viu? Porque tem hora que você acha que as coisas estão, mas não estão. Ó, essa aqui está de R$1.000,00 por R$400,00. Vamos lá. Galera, mulheres, também só vai até o R$41,00, tá? Ela é de um tecido que parece pele, tá? Temos a irmã dela, versão zebra, aqui atrás. Temos maiô barra bode, tá? Ele é um bode, na verdade, holográfico, sabe? Mas ele é um branco bem holográfico, bem fininho. Achei muito bonito. Esse eu usaria. Está com R$100,00 de desconto também. O preço é bom. Eu acho que ele super combina com várias peças. Temos tênis, que eu amo, por sinal. Só para deixar claro. De R$329,00 por R$129,00. Baixou R$130,00. Só que também, ele só vai até o R$41,00. Então, é rezar para esse negócio caber no meu pé. Aqui também tem os coloridos, tá? Temos calça jeans, que vai só até o R$42,00. Essa daqui. E ela foi feita em Bangladesh. Está vendo? Aqui, tudo que está escrito aqui, é onde ela foi feita. A Zara não é tudo feito na Espanha, nem tudo feito na China, tá? E você pode ver que cada tecido, dependendo de onde for feito, ele tem uma pegada diferente, ó. Esse aqui é turco. Então, você vê que ele é um jeans um pouco mais... Ó, está vendo? Mais molinho. O outro era mais estruturado. Aqui temos um que não tem o preço de quanto está. Mas ele é tipo um moletom. Então, deixa eu ver se eu acho aqui o preço dele. Ó, de R$599,00 por R$359,00. Eu amo essas bombers. E ela é feita na China, tá? Só para a gente mostrar para vocês. Quando tem aquele quadrado, quer dizer também que ela é oversize, tá? Ela é maior do que o tamanho que ela está escrito, digamos assim. Ela pode ser R$40,00, mas ela vede até um R$42,00. Aqui temos uma peça, tá? Um bom preço também, tem um bom desconto. E ela foi feita onde? Na China também. Essa não tem nenhuma identificação. Se ela é over ou se ela não é. Aqui temos mangas. Gente, adorei que a Zara inventou esse negócio. Que ela só faz as mangas. Você põe uma regata e ela. Mas R$179,00 ainda acho caro. Para ser bem sincera, tá? R$259,00 é caro, mas R$150,00 também não está barato. Mas ela é uma manga de tricô. Que ela tem uma gola também. Para pessoas friorentas. Tipo a minha amiga Maria Fernanda. É top. Temos também uma versão não tão quente assim. Tá? Que está saindo de R$179,00 por R$119,00. Lógico. Afirmo novamente. Ainda acho caro. Eu acho que teria que ser menos de R$100,00. Uma peça dessa. Ele também é na China e ele não tem aquela identificação se é oversize ou não. Aqui temos essa blusinha que eu experimentei. Eu achei ela super linda, mas eu achei que o preço dela não está tão variado assim. Mas ela é super confortável, tá? Ela é ótima para você não estar tanto no inverno quanto no verão. Temos bolsa também em promoção. De R$700,00 por R$300,00. E temos na opção rosa e verde. Essa aqui é uma bag. Ó, tá vendo? Aqui não fala de onde ela é. Podia falar. Ia ser legal. Temos essa blusinha que é P, mas ela é um tricô bem grosso. Gosto bastante, só que eu acho pesado, tá? Ele é um fio muito pesado. Ele tá um preço ok, mas... Não sei se eu usaria muito essa peça. Aqui também os acessórios estão em promoção. Como, por exemplo, esse cinto. Que não tá, né? Afinal, eu sempre tenho que pegar os que não estão. Temos esse cinto por R$130,00. Aqui, ó. Colarzinho por R$59,00. Eu acho que na R$25,00 a gente acha mais barato. Não é aquele colarzinho, que claramente é metalzinho. Metal, tipo, basic. Aqui temos esse por R$89,90. Que é um pouco mais bonitinho. Eu acho que ele... Ele fica melhor, entendeu? R$89,00 também. A gente só torce pra ele não ficar verde. Se não ficar verde, vale todos os centavos. Aqui também temos calças, como essa branca. Linda. Que eu amo esses bolsos. E por sinal, é GG. Temos um milagre. Só que ela não tem preço, né? A gente adora quando o negócio tá na promoção e não tem preço. Provavelmente, quando você passar no caixa, vai ter algum desconto. Temos esse amarelo manteiga. Sim, é o nome dessa cor. Que é uma calça que ela é... Ela é até que democrática, tá? Ela R$249,00 tá saindo por R$179,00. É uma G. Não tem os bolsos na lateral, tá vendo? E é claramente uma ponta cor que amassa um pouco rápido demais. Temos essa peça que eu achei, no mínimo, um pouco curiosa. Ela é uma saia com uma calça. Leg. Parece muito quando você vai pra academia e coloca aquela sainha, sabe? Acho exótico, tá? Não usaria. Mas tem gente que consegue ficar estilosa desse jeito. E tá tudo bem. Achei ok. Só que dela só tem essa daqui, que é PP. Então, eu não conseguiria nem experimentar pra poder dizer pra vocês como que fica. Eu só achei ela bem interessante. Temos também esse vestido em tricô. Eu adoro quando na Zara, por mais que seja saldo, ainda é saldo do inverno. No inverno. Então, ainda dá pra você comprar esse vestido e usar. Olha, é um tricô bem grosso, bem pesado mesmo. Então, ele é aquele tricô que esquenta. Esse aqui é um vestido que cabe tanto no PP quanto no P. Na verdade, eu não sei exatamente se ele é um vestido, porque ele tem um decote, uma fenda enorme na lateral. Ó, tá vendo? Pode ser que ele seja uma blusa pra você usar com uma leg? Pode ser. Mas, achei interessante. Essa peça talvez eu levaria se fosse um pouco mais barato. Temos também esses casacos que ficaram super em alta, principalmente nesse inverno, porque ele é bem grosso e bem quente. O forro dele não é todo peludinho, então ele não é... no corpo ele não fica tão quente. Mas, mesmo assim ele esquenta, entendeu? É meio redundante. Mas é isso aí. Temos botões. O preço baixou pouco, podia baixar mais. Ele é feito no Camboja, o que torna toda a ideia do tecido já diferente. Tem esse verde também, que tá ao mesmo preço. Achei bonito. Eu gosto mais do verde do que esse meio avermelhado, tá? Ele é R$599,00, mas ele também tá por R$399,00. Então, é isso que eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu achei realmente pequeno, tá? Não achei tantas peças como eu gostaria. Eu queria que tivesse muito mais peças. Mas eu optei pra hoje, só fiquei aqui, né? Consegui mostrar pra vocês um pouco, pra vocês verem que a Zara, ela sim, ela é a que tem mais diferença de preço, de porcentagem no saldo, tá? O saldo da Zara é babado, não tem como. Pode ter pouca peça, pode ter pouca peça. Mas, ele sempre é o que te põe muito a pena, tá? Outra coisa, no final do saldo da Zara, geralmente fica melhor. Então, eu vou voltar na Zara pra gente ver o que sobrou, se tem algum no meu papo ali. Porque eu já comprei o próprio de na Zara por R$30,00. Então, fica a dica aí. Então, vai acompanhando a gente, já ativa o sininho pra você não perder nada. Beijinhos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!